Que que esqueceu, né? Alô, meu povo! Vai começar de novo! Galera, se preparem, porque eu vou colocar pra vocês aqui umas tragédias que aconteceram na música sertaneja e que, por sinal, deveriam serem evitadas, gente. Ré maior, né? Nossa! Ré maior, né? Nossa! Eu não sei o que que passa na cabeça dessas cantoraiadas que até hoje, em pleno 2024, ainda possa ter cantor sertanejo que tem a mentalidade de que cantar alto, cantar lá nas grimpas, significa poder de voz, significa qualidade de voz. Gente, pra começar, João Mineiro e Maciano estouraram nos anos 80, enfim, no começo dos anos 80 e tal, estouraram, cantando lá embaixo. E outra coisa, o Maciano, além dele não ter agudo, ele também não tinha grave, porque muitos cantores que não têm agudo, mas compensação que tem um grave, né? Que busca as notas lá embaixo, como, por exemplo, o Giovanni, né? Ah, quem nunca nem sequer te disse a luz... Não canta alto por opção, porque eu já vi o Giovanni cantar alto pra caramba. Eu vi o Giovanni cantar talismã, acho que foi na live do Leonardo, ele cantou talismã em sol maior, né? É que pra João Giovanni é alto. Mas, enfim, vou colocar pra vocês aqui essas pataquadas que deveriam ser evitadas, inclusive muitos cantores que até se queimaram com o público, justamente por querer cantar em tonalidades que não são compatíveis com a sua voz. Gente, eu não tô falando aqui de uma performance que não foi bacana, como acontece com todo mundo. Eu tô falando de cantores que nunca tiveram potencial pra cantar agudo, insistem em cantar em alto, cantar... Às vezes até o cantor canta alto, mas ele quer sempre mais. Se ele consegue cantar a música em lá, ele quer cantar em si. Se ele consegue cantar a música em si, ele quer cantar em dó. Se ele consegue cantar em dó, ele quer cantar em ré. Nunca que ele tá satisfeito com a tonalidade normal, porque, por exemplo, tem cantor que canta alto, mas que tá na cara, que é o tom dele natural, que canta tranquilo, como, por exemplo, Léo Magalhães. Léo Magalhães. Canta lá nas alturas, mas é o timbre de voz dele ali, meu povo, tá? É o timbre, é normal ali. Do mesmo jeito que ele tá cantando ali, por exemplo, É o Amor em Si Maior, é como se o Almado Batista estivesse cantando É o Amor em Mi Maior ali, sabe? Então, assim, pra ele, tá normal. O Edson, do Edson Hudson, e muitos outros artistas que cantam alto, porque o timbre deles é aquilo. Não tem força, não vai mudar, não adianta. O Léo Magalhães, daqui 30 anos, do jeito que ele canta aí, se ele não ter nenhum problema, nenhuma enfermidade na voz, ele nunca vai mudar o timbre, vai ser sempre aquilo ali, a não ser que dê um problema na voz, né? Porque nem todos os problemas que dá na voz, significa que é porque o cara cantou gritando a vida inteira. Não, nada a ver. Tem problema que dá, assim como dá um problema no braço, dá um problema, às vezes, no pé, dá também nas cordas vocais. Mas nem todos os cantores que ficaram roucos não foi por cantar em tonalidades altas. Só que, o problema maior de tonalidades altas acima do que a voz do camarada permite, performances, né? Estranhas, ruins e inaudíveis, que não dá pra ouvir. Como, por exemplo, o Gustavo Lima. Gente, o Gustavo Lima, pra mim, ele é um ótimo cantor. Não tô falando que ele é ruim. As pessoas têm que... Os Gustavetes, emocionados, têm que aprender a separar. Não tô falando que o Gustavo Lima é ruim, que não sei o que. Não. Tô falando que é um cara que tem uma vaidade nesse quesito aí, pelo menos nesse quesito, ele tem uma vaidade. Ele tem uma vaidade, sim. E essa vaidade não é exclusiva do Gustavo, não. Essa vaidade, ela vem aí dos anos 80, 90, aquela disputa de querer cantar algo demais. Quem esquecer não chora quem gola pela cama se ainda perde Porque, por exemplo, existem performances que não vai bacana por motivos, né, por exemplo, da Bruna Viola, que ela não conseguiu cantar a música, mas ali foi por causa da emoção, que tá na cara, né, que ela consegue cantar daquele tom, até porque ela é mulher, mulher, né, tonalidade alta pra mulher, dependendo do fono, não é tão problema. Eu bem queria continuar a ler Mas um destino quis me calhar E o olhar de minha mãe Chorando E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Mas a questão O que fica chato é quando o cantor tira a música acima da altura que a sua voz remite É, ré maior, né, Móss É, ré maior, né, Móss É, ré maior, né, Móss E, por exemplo, da dupla lá que desmaiou ao vivo no palco lá do tentando cantar galopeira e muitas e muitas outras tragédias que acontecem, né, Sentimento que só meu coração Descobriu Oh, 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 oh Você tem queitar Com medo de Acabar Que seu amor Por mim acabou Sempre sentiu Nada sentiu Isso aí sim é não conseguir cantar uma música Por causa da comunidade O sentimento que só meu coração descobriu Você tem que estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre sentiu, nada sentiu Por exemplo, Daniel, fazendo uma live com o Gustavo O Daniel pressentiu do mesmo jeito que a menina lá A Mayara pressentiu que é da M Quando começaram a cantar aquela patacoada O Daniel também pressentiu que não ia dar bom O Daniel pressentiu que não ia prestar Ele falou, nossa, esse tom aí e tal Do mesmo jeito que a Mayara também pressentiu que não ia ficar bacana Naquele quadro lá, vocês já sabem, né? Então, gente, essa questão de cantar alto É bonito, eu adoro um dueto Onde a primeira é alta pra caramba Mas quando é aquela coisa confortável Que a gente percebe que, por exemplo, o Chororó O Chororó disse que ele teve que aumentar as tonalidades Por causa do Chitão A culpa foi do Chitão, né? Entre aspas, né? Até porque o Chororó tem agudo pra cantar o tom que ele quiser Mas porque o Chitão não conseguia fazer aquelas notas graves da segunda Então quando o Chororó cantava baixo Um tom, não diga embaixo, um tom normal O Chitão tinha dificuldade de fazer a segunda Por causa que ele não conseguia atingir as notas graves Então o Chororó foi obrigado a aumentar as tonalidades Pra facilitar a vida do Chitão Isso aí o próprio Chororó falou, tá? Então, meu povo, é isso aí Essas tragédias que acontecem por temoisia Por temoisia Temoisia Temoisia, temoisia Então é isso aí Não adianta Gente, é tão bonito o cantor cantar no tom confortável Que ele consegue por sentimento, ele consegue interpretar Quando o cantor canta em tons muito altos Parece que a única finalidade dele ali é atingir a nota E aquele desespero e chega na nota Às vezes chega na nota Mas não chega com emoção, não chega com interpretação Como o Gustavo Lima já fez várias vezes Inclusive nas lives Eu vi o Gustavo Lima realmente cantar gritado Porque cantar gritado não é cantar alto Nem sempre é cantar alto Porque tem muitos cantores que cantam alto e não gritam Como por exemplo o Edson O Léo Magalhães Canta alto, mas canta gostoso de ouvir Não grita Agora, o gritar É quando você não consegue atingir a nota Ou então até atinja a nota Mas atinja a nota Sem qualidade, sem emoção Sem interpretação Só com aquela missão ali De atingir a nota Isso sim é cantar gritado Isso sim é cantar sem interpretação Cantar sem emoção Fica pra vocês as dicas Um abraço Deus abençoe Tamo junto Tchau Tchau Tchau